E ontem nós recebemos aqui na Record TV convidados mais que especiais. Fãs que assistiram aqui na emissora estreia da novela Reis, a Conquista. E a expectativa estava muito grande para conferir mais uma superprodução da Record TV. Era difícil esconder ansiedade momentos antes da estreia. A expectativa está a flor da pele, estou bastante ansioso. Estou ansiosa porque a gente assistiu a outra temporada e estamos ansiosos para ver também. Sabe o motivo de tanta expectativa? A nova temporada da superprodução da Record TV, Reis, a Conquista. Desde sempre eu acompanho a Record, assisto os 10 mandamentos, Gênesis. E todas as produções da Record são muito bem feitas. Então eu espero muito dessa também porque eu tenho certeza que vai ser incrível e vai ser também muito fiel ao que a Bíblia diz. Aqui em Goiás, a Record TV preparou uma noite especial para esse momento. A estreia vai acontecer aqui, nessa sala de cinema que fica dentro da empresa, restrita para 30 convidados especiais. São telespectadores da Record TV e fãs desta mega produção que conquistou o país. Elas foram escolhidas depois de participar de uma promoção que escolheu a melhor resposta para uma pergunta. Por que você merecia assistir a estreia de Reis e, de quebra, conhecer as dependências da Record TV Goiás? Eu sou fã número um mesmo da Record. Olha aqui. Olha, tatuagem e tudo. Isso, a tatuagem da Record TV Goiás. As antigas ainda. As antigas. Isso prova que eu sou bem antigo mesmo, fã da Record TV. É uma grande movimentação. Foi até difícil escolher. ver tantas mensagens que chegaram. Cada um tinha um motivo. Ou para conhecer a gente, para assistir em primeira mão aqui também na Record, para acompanhar. Foi muito legal. A promoção valeu a pena. Pelos corredores, nossos convidados foram conhecendo cada cantinho desta fábrica de notícias. Todo mundo ficou bem à vontade no Classroom, onde são apresentados todos os programas da Record TV Goiás. A gente fica muito feliz de ver todo mundo empolgado, né? Porque é uma coisa a gente assistir, né? A gente, do outro lado da telinha, mas do lado de cá a gente vê o quão é diferente. Então a galera fica muito empolgada hoje. Essas pessoas eu sempre que encontro, eu tenho a sensação que as conheço também. Elas me cumprimentam alegremente e alegremente eu respondo. Porque eu tenho essa sensação de que em algum lugar eu já estive com essas pessoas. Muita gente queria sentar na bancada onde é feito o Goiás Record. Sentir o gostinho de ser, por um momento, apresentador de TV. Tô aprendendo aqui como é que faz aqui. Ela me mostrou o roteiro aqui. Eu deixei de falar umas duas palavras aqui, mas deu certo. A gente tem oportunidade de vê-los, né? Porque a gente não vê o telespectador. Só vocês que veem a gente. Então é lindo ver a cara do telespectador. Saber quem é que gosta do nosso trabalho, quem nos acompanha. Saber que é um público tão diverso aqui. Tem jovem como ele, tem senhora de idade, tem criança. Receber esse carinha é incrível. Dá um abraço. Adoro. Agora é hora de pegar a pipoca, o refrigerante e escolher o melhor lugar no cinema para a grande estreia de Reis, A Conquista. Fica mexendo com a ciência com isso. E você? Se a pessoa em casar, eu era só o que eu. O primeiro episódio da sexta temporada teve pouco mais de uma hora. E mostrou mais sobre a ascensão de Davi, personagem de Cirilo Luna. Davi foi um rei que marcou a história de Israel. Ele liderou grandes batalhas de conquistas. Mas o mais importante na história dele é o temor que Davi tem ao Senhor. É uma inspiração de liderança, de confiança, persistência. E acreditar sempre que há um Deus maior que pode estar ajudando. É maravilhosa a novela. Eu vou assistir todos os dias a novela bíblica, né? Gostei demais. Fiquei emocionada. Reis, A Conquista vai ao ar na tela da Record TV. De segunda a sexta, às nove horas da noite. Eu sou um rei que não tem o apoio de toda a nação ainda. Eu preciso fortalecer o meu reinado. Que linda essa estreia, né, gente? Realmente, tá maravilhosa a série, viu? Acompanha aqui na telinha da Record.